Olá, eu sou a Helen Ravanholi e estou aqui com o Fabiano Olivares, chefe pizzaiolo e responsável pelo site Profissionais da Cozinha. E vamos falar um pouquinho sobre pizza. Fabiano, como que a pizza entrou na sua vida? Helen, a pizza entrou na minha vida já há 24 anos atrás. Eu venho de uma família tradicionalmente de pizzarias. A minha avó era de origem italiana. Então, já desde 1991, eu já venho já ingressado nesse mundo tão gostoso das pizzas. E Fabiano, durante todo esse tempo, toda essa trajetória, você foi acumulando conhecimentos, experiências e também montou um site. Você poderia me falar um pouquinho sobre os Profissionais da Cozinha? Então, os Profissionais da Cozinha foram um espaço que a gente criou na internet onde a gente detectou essa falta de experiência do pessoal na parte de gestão. Porque, na verdade, não só de uma boa pizza vive uma pizzaria. Na verdade, uma pizzaria, uma empresa, uma pizzaria, você tem que ter todo um conjunto de fatores. Então, o que a gente sentiu nesse tempo todo era a falta de informações técnicas da parte de gestão para a pizzaria. Então, a gente procurou juntar a parte gostosa, que é a pizza. Então, a gente tem vários consultores que têm o conhecimento da massa, da pizza, com a parte da gestão. Então, a gente criou nos Profissionais da Cozinha, que é um espaço voltado para o dono da pizzaria, onde a gente tem essa integração. E o Fabiano Olivares, da consultoria? A gente também participa, a gente desenvolve esse trabalho. Então, a gente faz esse trabalho de uma forma filantrópica, através do site. E quem também tem a gente presencial, a gente acaba viajando por esse país todo, levando o nosso conhecimento. E forno, tem diferença na hora de fazer pizza? Ah, com certeza. Existe toda boa pizza, precisa ter um bom equipamento. Com certeza, faz toda a diferença. E os fornos da Tupazi, ele assa a pizza por igual? Esses são os fornos estrelhos, para quem não conhece. É um forno de grande produção, produção contínua. Então, a gente tem uma padronização. É o melhor forno do mercado atualmente. Fabiano, qual que é o site que nós podemos acessar, que nós podemos encontrar seu trabalho? Então, é no www.profissionaisdacozinha.com.br E sobre Masterchef de pizzaiolos, o que você tem de novidade para o pessoal do Brasil? Então, a gente está aí levando o Masterchef de pizzaiolos para todo o Brasil. É uma forma de integração entre os pizzaiolos, é para pizzaiolo amador. Então, a gente está querendo buscar novas caras para esse mercado. E o Masterchef de pizzaiolo é uma competição. Você poderia informar como acontece essa competição, para o pessoal ir se preparando? Esse ano, em 2016, a gente está criando o Masterchef Etapa Mão de Ouro, que persiste. Persiste o profissional vim, o pizzaiolo amador vim. E a gente quer que ele faça uma pizza, utilizando já os ingredientes já processados que a gente tem, que pesa exatamente um quilo no final. Então, a gente vai pesar a pizza no final. E ele tem que, sem usar a balança, ele tem que preparar com toda a experiência dele e me dar uma pizza de um quilo. Isso é uma forma de incentivar as pizzarias aí e a capacitação profissional. Deixa uma dica sobre pizza para o nosso pessoal. Então, pessoal, o que a gente fala da pizza é aquela velha história, você acabar passando um pouco do amor, o calor para a massa da pizza. Então, não adianta você ter equipamentos, se você não colocar um pouco do seu... Passar energia positiva para o alimento, porque você tem que ver que outras pessoas também vão estar comendo. Então, a gente fala sempre de passar uma energia positiva. Sim, muito obrigado, Fabiana Olivares. E vamos com vocês até o próximo Masterchef de pizzaiolos, aqui na Tupazê.